Beleza galera, já nada pra vocês falando, mais um vídeo aqui pro canal Se inscreve, deixa o like, ativa as notificações Porque eu trouxe uma música muito legal Sai da Frente, Grupo Arte Popular Engraçado, eu fui tocar numa festa no final de ano Cantou cantando o pagode E já emendou essa música Eu fui tocando Eu não sabia que eu sabia essa música, meu velho A mulher bem simplesinha, Lá menor Sol maior Aí tem o momento que ele faz Fá maior Que o Mi com a sétima Só isso Beleza? Aí o violão toca o baixo Invertido, mas pra gente não mudar nada A gente montou aqui o Mi com a sétima Vamos ver como fica na prática? Vamos embora, meu velho Se a Frente, Grupo Arte Popular É que se sente sentar É que se sente sentar Ai, ai, ai Ai, ai, ai Lá na beira Se a Frente, Grupo Arte Popular Lá na beira É que se sente balançar Lá na beira Diga-se o brinquedo e se empate Lá na beira É que se sente balançar Não consigo viver mais sozinho 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 Muito legal, eu fiz uma levada diferente Porque o Leandro Learte faz uma onda mais ou menos assim Mas se quiser pode tocar normalmente Não tem problema Muito massa Observação, se quiser usar esse Lá menor também pode Ah, quero usar outro 1.47 Sem problema Outro Sol, outro Fá Fica ao seu critério, beleza? Tamo junto Ah, não escreveu no meu curso ainda não, meu velho? Tá achando que tá tocando, né? Achando que tá tirando uma onda Aí chega lá pra tocar É, meu compadre Estamos de olho, hein? Se você quer evoluir no cavaquinho e no banjo São dois cursos em um, aperta no link que tá na descrição do vídeo Tamo junto, valeu!